Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sala Zoom da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, eu em nome da Biblioteca naturalmente que agradeço desde já toda a colaboração e cooperação que existiu na organização deste evento, agradecendo desde já a Eva que está em representação da rede das Bibliotecas Municipais da Corunha por estar connosco hoje aqui com as suas convidadas, escritoras convidadas, para falarmos sobre Xélea Arias e a poesia galega, naquela que é a distinção que este ano o Ministério da Cultura, de alguma forma de Espanha, também decidiu premiar e homenagear esta ilustre figura da literatura galega. E agradeço muito também naturalmente ao Centro de Estudos Galegos, hoje aqui represento da Universidade do Domingo, hoje aqui representado pelo Raul Costas Pereira, que será o moderador também desta mesa redonda. E agradeço a todos os escritores que hoje se juntaram a nós e que vão ser apresentados pela Eva, naquilo que é a representação também espanhola, e o Raul, naquela que é a representação portuguesa, dos dois autores que também temos aqui, também a representar também um bocadinho os convites portugueses. Por isso, passo-lhe já a palavra à Eva, agradecendo toda esta colaboração desde já que foi muito profícua. Obrigada, Eva. Graziñas, Aida, suscribo, boa tarde a todo mundo, suscribo de pleno o grato que foi para para mim e para nós, como rede de bibliotecas, terceira colaboración para ter a posibilidade de que hoje esteamos aqui desenvolvendo este encontro entre a Biblioteca Lucio Craveiro e nós, como rede de bibliotecas municipais da cidade. Hoje tocou-me, neste caso, ser voz das bibliotecas da cidade, presentando a colaboración galega que vai a ter, neste caso, participación no encontro encarnándose en tres mulleres, que son Chus Nogueira, Núria Vile e Vanessa Glensel, das que farei unha presentación moi breve para que as persoas que neste momento nos están escoitando, pois estean un pouquinho en contexto de quem vai estar hoxe aqui connos. Bueno, Chus Nogueira, boa tarde, Chus, é unha ensaísta e filóloga galega, doutora en Filología Galega, pola Universidade de Santiago de Compostela, e tamén profesora nesta mesma universidade. Para nos é moi importante que Chus estea hoxe aquí, porque é unha das maiores conhecedoras da figura e da obra, especialmente de Xela Arias, por ser tamén a súa editora. Entón, un mes das letras como este agradecemos especialmente que esteas hoxe aquí con nos, ademais, Chus, é desde o 2015 a presidenta da Asociación Galega da Crítica, e bueno, hoxe é unha voz con moito peso para compartiros aquí todo que é a obra poética de Xela Arias. E despois temos a dúas viguesas, que son Núria Vile e Vanessa Glensel, que son, teñen o grado, ambas as dúas, en estudos galegos de español da Universidade de Vigo. É unha ampla formación e percorrido en todo o que ten que ver co conhecemento teatral, coa improvisación e tamén coa escrita creativa. Para nos é importante a visión que van a aportar hoxe aquí, porque vamos a ter a posibilidade de ver como acollen e interpretan precisamente a obra de Xela, a través dunha maneira de en defacer que ten moito peso na poesía oral e tamén na intervención escénica. Este tanden leva traballando unido desde o 2016, percorrendo toda a xeografía galega, e aportando moita frescura, unha componente tamén feminista no traballo que ensinan e que ofrecen á sociedade, que coído tamén vai a ter moito que dicir neste encontro. Entón, este é a aportación que das bibliotecas facemos con estas tres mulleres tan significativas, non que ten que ver coa figura de Xela. E grazas por estar hoxe aquí tamén con nos. Ben, boa tarde a todos e a todas. Como no caso de Eva tamén, quero reiterar os agradecementos tanto a Biblioteca Lucio Craveiro da Silva como a Rede de Bibliotecas da Coruña, a estreita colaboración para que poidamos hoxe estar celebrando este evento. Pola miña parte, tocame presentar a dous sobranceiros autores do sur do miño, ainda que parece que de algún xeito tamén conquistados pol esa terra, o norte do miño. Comezo con Tiago Alves Costa, que nada máis e nada menos que escritor, dramaturgo, poeta e traductor. Ten varias obras de poesía que foron mención de honra en premios internacionais como Poesía Gloria de Santa Ana. Tamén ten publicacións no eído do teatro, como é o Cubo. Tamén ten traduccións como A Batalla do Paraíso Triste. En múltiples traballos, é membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, é o primeiro portugués en facer parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e ademais é membro tamén da Asociación da Lingua Galega. Por outra parte, temos a Hugo Millanas Machado, que tamén estudou teatro no Centro Cultural Portugués do Camóis. Por outra parte, ten unha formación de estudos portugueses pola Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e doutorouse en Filología Moderna pola Universidade de Salamanca. Dende o 2006, ocupou o posto na Cátedra de Estudos Portugueses do Camóis de Salamanca, e fundou e dirixiu en paralelo, no mesmo lapso de tempo, o Laboratorio Performativo de Lingua Portuguesa de Salamanca, e tamén no mesmo período o programa semanal de Histórias da Música Portuguesa da Rádio Universitaria de Salamanca. Ben, con isto, temos xa a todos os autores e autoras apresentados, entón vamos a dar lugar a unha primeira rolda, dando a palabras convidadas, para que aborden de xeito individual a figura ou a propia obra de Xela Arias, e neste caso, xa sería bo tamén despois desa primeira rolda de intervención, tratar de crear un pouco diálogo para que se comuniquen estas variadas e excelentes ponentes que temos aquí. Non sei se alguén faría especial ilusión comenzar. Podemos naturalmente convidar uma das nossas representantes, a Núria, eventualmente, que está aquí mais no cantinho da esquerda a começar a súa intervención. Non sei se a Eva concorda. Para mi tamén seria importante que comezara a Xux, porque Xux hai un achegamento pedagóxico bastante divulgativo, e pode dar unha forma contextualizar para que nos estea vendo un pouco o contexto xeral da obra de Xela, a partir dai, quizais a Núria e Vanessa, polo que as conhezo, pareceme que poden aportar quizais un pouquinho máis adiante cando xa teñamos o contexto da sesión. Non sei que lhes parece a elas. Sí, sí, pola nosa parte, teñamos tamén en mente que comezase Xux, así que creemos que o máis axeitado é que comece Xux, porque ademais, como dixiades antes, ela é a grande experta en Xela. Ben, pois non teño ningún problema, ainda que non sei se sou máis grande experta en Xela, pero en comezara. Boa tarde. Escoitaseme, ben? Sí. Ben, ben, ben. Ben, eu vou romper logo o xeo, o xeo telemático, neste caso, introducindo un pouquinho, falando a quen foi Xela Arias ou de cantas Xela Arias cando menos debemos falar hoxe aquí, porque penso que é interesante falar cando menos de dúas. Por unha banda, da escritora, e por outra, vou dicilo no sentido moderno, pois diría, da xente cultural, da activista, da persoa fondamente implicada na cultura dun tempo. Creo que, polo menos, seria ben ter presentes esas dúas facetas, tamén para entender algo que vai estar moi presente, creo que nesta conversa, que é o legado, a influencia de Xela Arias as que viñestes despois e reinterpretastes a súa obra. Xela Arias poeta, e digo poeta, podría dicir escritora, pero creo que, sen lugar a dúbidas, a poesía foi a súa actividade creativa principal, ainda que experimentou coa narrativa, creo que foi fundamentalmente poeta. Creo que ese foi o xénero que cultivou de maneira constante pois entre 1982 a data do seu falecemento, desde que comezou publicando en revistas, en fanzins, hace 2003. Como poeta, é autora de catro libros, Denuncia do Equilibrio, Tigres como a Cavalos, Darío a Diario, Entemperiome, e de numerosos textos dispersos, tanto en comunicacións periódicas como os volúmes colectivos. É unha poeta que existe consenso, se é que existe algún consenso na cultura galega ou nas culturas, en recoñecela como unha poeta rupturista, unha poeta que rompeu co discurso que herdou. E acostuma a falarse da ruptura de Xelarias tendo en conta o seu estilo, os aspectos formais, a condición experimental, o carácter experimental da súa obra, que é verdade, foi unha autora que experimentou coa sintaxe, que bebeu en certa medida dun espírito iconoclasta, de las vanguardas, que modernizou o discurso creando neoloxismos, distorsionando, como digo, a lingua que herdara. Pero hai máis razóns polas que Xelarias foi rupturista. Foi non polos seus temas. Creo que Denuncia do equilibrio, que é un título que, de alguna maneira, pretende evidenciar unha orde que non é tal, un equilibrio que non é tal, que en realidad é un conflito, resume, en boa medida, esa preocupación social e política que Xelarias abordou nos seus libros. E foi tamén por outra razón. Creo que a razón de que hoxe en día as creadoras máis novas conecten con ela, unha das razóns polas que conectares con ela. E a concepción que tivo da poesía, a concepción da poesía máis alá da propia página do libro, máis alá do texto escrito, como quixo experimentar coa poesía e o deseño, nos fanzines, coa poesía e a fotografía no libro Tigres como acabados, coa fotografías de Xulio Gil, Xulio Gil, perdón, e tamén no espectáculo no que estaba a traballar no momento do seu falecemento, vencerse cousa de se tratar, un espectáculo poético-musical, pero ni máis ni menos que coa música de pocos género da experimentación, perdón, da improvisación libre, que non é pouca, é dicir, que non é pouca novidade a altura de 2003. Entón, en ese sentido, unha voz, unha figura moi singular a da Xela escritora, moi rutilista, moi innovadora e, sobre todo, moi diferente a todo o que se estaba a escribir no momento. Por iso, Xelarias non atopaba unha xeración en que se ver reflectiva. Iso no que respeta a Xelarias escritora, no que respeta a Xelarias partícipe, difusora da cultura do seu momento, as facetas foron moi diversas. A edición era foi editora, foi máis que traballadora dun editorial. participou na corrección de estilo, na toma de decisións editoriais en edición Xelarias de Galicia, editora moderna que se creou en 1979. Foi unha traductora pioneira cando ninguén traducía nos anos 80, cando a traducción era unha profesión emerxente e cando había que explicar por que había que traducir, que sentido teña traducir do español, se se entendía ou do portugués era no fondo a mesma lingua. Eran decisións polémicas que ela tiña que defender en aquel momento. Hai unha xela tamén difusora da cultura, unha xela activista que estivo con seu verso a pé de rúa no afundimento do prestíx, baixo a bandeira de nunca máis, nas manifestacións contra a guerra de Irak, unha xela normalizadora da lingua, normalizadora da cultura. Unha e outra, a xela creadora e a xela partícipe e difusora da cultura tiberan como ferramenta a palabra. Nos dous casos traballaron consciente e intensamente coa palabra. Nos dous casos creo que houve unha tarefa comun de fondo que para min a grana xela de xela Arias a cultura valera que foi a súa actualización, a súa modernización, actualizala tanto nos seus discursos como nos seus temas, como nas súas actitudes, como nas súas redes. Esa creo que foi a súa gran axega naquelas facetas que se dedicou de xo aquí a minha intervención continuou se considerades no momento que consideréis. Moitas gracias María Xesús. Pasamos entón agora a darle a palabra a Vanessa e a Nuria. Olá, boa tarde. Bueno, primero de nada vou falar polas dúas de que Nuria estaría de acordo conmigo en agradecer o convite para falar da figura de Sela que para nos é un dos nosos nexos de unión nos teñecemos na universidade. Se hai dúas mulleres que nos miran a hora de traballar, unha é Rosalía de Castro e outra é Sela. De feito, un dos nosos primeros traballos foi facer unha conversa entre entre as dúas poetas. É a primeira vez que actuamos de forma profesional. Entón, moitas gracias por convidarnos porque para nos é moi importante, dado que nos chegamos a ser la área sin xeito non académico, agora a rapazada chega a través do colegio e da formación académica nos chegamos por casualidade porque empezamos a recitar nun dos lugares onde ela adoitaba a recitar. Dixeron vos coñecedes a Celarias? Non, non a coñecíamos e ali foi onde aprendemos moitas cousas dela, aprendemos a amar o que ela facía e ademais de unhos moitas as para facer o que nos facemos hoxe. Non sei se Nuria, por favor. Si, eu estou de acordo contigo, claro. O bardo que fala a Vanessa e o de 4 a 4 que ademais leva ese nome o bar segue aberto de feito e ademais está ben sellado cos movimentos sociais sempre de esquerda e un espazo que sempre está aberto a reivindicación sobre todo a poesía e leva ese nome tamén por un roncel que nos tamén seguimos que é unha escrita de Manuel Antonio con ese de 4 a 4 e que tamén é un dos fios que nos conecta e que tamén atopamos en Xela Arias. E algúnas das cousas que nos queremos falarvos sobre por que a nos nos atrae Xela Arias porque a hora de traballar a hora de traballar oralidade é importante conhecer a Xela Arias e que nos que nos experta son sobre todo os puntos do interdisciplinar que hai nela. Nos chegamos tarde chegamos con poucos recursos pero unha das primeiras cousas que lemos foi Tigres como Acabalos bueno, minto unha das primeiras cousas que lemos foron textos delas que estaban en fanzines sobre todo ben sellados co Nunca Máis co bueno co Apartheid de Palestina que tamén hai textos delano se serán do 89 bueno, non vou dicir o ano porque non o lembro creo que era o 89 pero estaba aí a revista Intifada e eu lembro que foi unha das primeiras cousas que lín dela e aquí pois nos xa nos puxemos de acordo en que dicir entón agora sí e mostro que me chama atención e esa sobre todo a vontade que hai na escrita de Xela Arias de eliminar as xerarquías o uso do silencio ler a Xela Arias é un exercicio moi complicado dicía Silvia Penas que outra das nosas grandes referentes tamén Vigueza hai uns días no bueno no documental non me saio non me agora mesmo o documental que está facendo a Real Academia Galega sobre Xela Arias Silvia Penas dicía eu empecé a ler a Xela e non entendía nada pero lín e lín e lín e a base de repetir pois parece que se me quedou algo como é se ia entender e nos tamén nos sentimos identificadas niso porque o principio empezas a ler a Xela Arias e non non sabes o que estás lendo non é unha lectura sin Xela non podes facer unha lectura de corrido e ai non non teño aberto teña abertas unhas diapositivas que levo normalmente o instituto para xogar pois cos versos de Xela e de Rosalía porque hai moito silencio hai esa ruptura de versos hai ruptura de palabras hai tamén unha vontade absoluta tamén do que recollía a Chus de deixar de falar como herdado de deixar de comunicarnos como nos veñen comunicando e ese espazo que nos dá el anotexto con ese silencio para nos transformase no escenario nun espazo nun poder camiñar polo escenario nun poder calar nun poder escoitar a música que elevamos de fondo moitas veces ou si sobre todo iso dar ese espazo e esa comunicación entre as artes que nos vemos e ese que tíbane que senón eu xa consumo bueno o que o que comenta Nuria co tema da da linguaxe que utiliza que evidentemente é unha linguaxe moi moderna nos cheganos moito máis que bueno que outras incluso que outras actuais ten para nos unha importancia capital dado que nos traballamos fundamentalmente coa oralidade ainda que os textos están escritos hai unha forte carga de oralidade neles se tí colles calquera texto de cela área podes o sea ten ritmo evidentemente ten un ritmo moi marcado que era unha das cousas que Nuria ia ensinar mesas mesas diapositivas pero ademais hai todo toda unha forza do silencio pero tamén da palabra a palabra que está aí non está porque sí é máis hai moitísimos jogos de palabras moitísimos 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 pensando agora nun verso de Darío a diario que di Parín como é Nuria mira teño aquí se queres podo compartir a pantalla creo que ives velo a tope estas diapositivas que vos dicía poesía gandera aquí compartir agora deberíades estar vendo esta pantalla e saeme arriba un menú que non me deixa descazada estupendo para poñela en un grande bueno agora creo que o está desvendo este o poema a que se refería como ve de si Parín sendo e comprafer estou pa lindo pero tamén xoga corriendo entón eso para oralidades permite unha serie de recursos que non permiten outras autoras porque permítese xogar xogar coas palabras xogar coa repetición xogar facer xogos fónicos que é super importante a hora de facer poesía falada non poesía oral porque cando cando estás nun escenario podes luirse moitísimo a mensaje que intentas transmitir coas túas composicións non pois este tipo de composicións permitenos ser audiencia sempre atenta sempre hai coído esa repeticións é algo que queda na audiencia e iso a nos bueno aparte de nas nosas composicións que tamén nos permite facer esos xogos de repeticións esos pequenos xogos cautivou nos absolutamente desta autora sí seguindo sobre o ritmo este era o exemplo que eu dixía antes Rosalía de Castro xogaba moito por ritmo estes son dous exemplos que nos gustan moito un é a miña santinha miña santasa que leas como leas vai soar a unha moineira miña miña santinha miña santasa miña cariña de calabaza e logo esta alborada que para min é a representación total de que Rosalía facía o que se daba a gana porque tens que ler o texto cunha intención para entender o que está dicindo vai te noite vai fuxindo vente aurora vente abrindo elevanos directamente pois axela nestes dous poemas que ademais son un pouco xemelgos e que teñen o mesmo ritmo nun di intempestiva ser sin tempestiva e outro responde incéndiate a calor da observación teñen o mesmo número de sílabas fan os estes os puntos non me saio o nome técnico desta cousa que debería saber como se chaman Vanessa por favor a forza fónica das palabras que están postas no mesmo sitio e iso fai pois que son como xemelgos todo este tipo de xogos están na escrita de xela repartidos pois desde denuncia do equilibrio ata intemperiome que para nos é como o resultado absoluto de como querer como querer bueno estuvo xe coas palabras que de verdade como querer desafiar todo iso era asme oír o declararse bueno asasina do equilibrio xa estaba antes pero esta se asme oír agora busco hai unha linguaxe moi directa que a nos sobre todo foi o que nos enganxou foi como empezar a ler e querer saber máis querer saber por que non chegaramos antes a ela por que non tiñamos esta referente eu por exemplo pois tamén fixera algúns intentos con fotos e textos enteras e lárias como referente e no momento de abrir tigres como acabalos foi foi unha locura porque non temos eses exemplos antes e non nos chegaron e logo pois sí creo que podemos deixalo para non consumir máis e logo pois hai oportunidade perfecto moitas grazas polos comentarios todos moi interesantes ademais a choeu vamos a dar paso se lhes parece aos dous convidados da outra beira do miño primeiro a Tiago para seguir corde das presentacións vexamos entón que nos ten para contar sobre xelarias olá olá obrigado Raúl boa tarde a todas e a todos bem eu estou do lado de cada margem estou na corunha e também queria realçar isso também de vocês organizarem parece-me vital poderem organizar este encontro no fundo unindo estes laços galego-portugueses é algo que eu também tenho trabalhado nos últimos anos tentando unir e acho que é um caminho de futuro e que o motor seja e que o motor seja a poesia parece-me ainda mais vital agradecer ao Raúl agradecer também às bibliotecas municipais da Corunha ao Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho eu absorvendo agora a informação toda esta música da Núria da Maria da Vanessa eu queria estava aqui alguns dias a pensar há pessoas com mais propriedade para falar sobre a poesia da Xela então eu sempre falar sobre o aspecto humano que me chama muito a atenção e também que é algo que me transmite a poesia galega e houve duas palavras que circularam muito nos últimos nos últimos meses pela internet e não só também por revistas que era que definiam as celárias que era a independência e liberdade e então essa 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 liberdade e independência que é algo que me identifico muito que é no fundo um motor um motor relacionado com a criação e também a vida a vida a vida metida nessa liberdade independente ou seja no fundo uma liberdade de independência que quer lutar contra contra uma espécie de mecanismos de poder e uma luta que vem desde o interior desde essa inquietude dessa convulsão que é a própria da poeta e também claro vindo também de uma fenda dessa impossibilidade do desequilíbrio a Xela fala muito disso aliás a denúncia do equilíbrio não é esse lado de inadaptados que normalmente os poetas são nessa luta constante contra um real imposto nessa luta constante contra a crueldade das horas a crueldade ou a avareza de espírito lutando contra esse deus do dinheiro não é e parece-me parece-me importante destacar isso essa luta é que que produz obviamente uma uma poesia maior não é partindo dessa fenda e dessa impossibilidade que é isso também a poesia galega não é aliás a Xela fala muito disso quer dizer a poesia não pode estar associada a nenhuma instituição não é não pode estar conectada com o poder aliás ela fala que a poesia é dos derrotados não é a poesia é das margens a poesia tem que criar uma linha de fuga e criando essa liga de fuga também abrir um aspecto positivo não é que é chegar ao outro e abrir-se à comunidade criar comunidade criar futuro e também outro aspecto que queria realçar não é há aqui uma frase fundamental da Xela que é escrever em galego é sempre uma revolução então aí estamos aí estamos nessa luta não é nessa luta contra as narrativas nessa luta contra uma imposição e partindo desde 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 essa desde essa margem não é o Arthur dizia quer dizer além de um de um poeta eu sou um revoltado não é e parece-me parece-me interessante isso colocando também a questão do idioma a questão do país a questão da identidade isso produz essa essa luta constante trabalhar nessa margem produz desde o meu ponto de vista uma uma arte maior e é isso que eu que eu queria que eu queria destacar e deixar também uma mensagem positiva a Núria e a Vanessa falavam disso da e a Maria também ou seja de passar esta informação às novas gerações não é neste tempo estranho que nós vivemos neste tempo convulso nesta mudança de paradigma estamos um pouco todos deslocados estamos aqui conectados via digitalmente portanto nesta mudança de paradigma também nas próprias relações humanas eu penso que é importante a poesia das salárias para para esta geração futura a minha a minha geração era a geração que viveu sempre quase nessa expectativa de um futuro novo numa promessa que nunca existiu ou que nunca se realizou que a poesia das salárias seja esse espaço esse território para sensibilizar os jovens que é o mais importante para a criação desse desse futuro contra contra sempre insisto a poesia partindo desde as margens que era isso que a cela também falava muito ou seja lutando lutando sempre contra claro e nós já temos aí temos aí muito perto não é contra os fascismos não é estando sempre atentos porque a poesia também é uma arma e era isso que eu queria destacar obrigado 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 Tiago muito interessante também essas reflexões mas tratando de chegar ao pessoal de xeira de xeira e vamos então com Hugo Millanas que é o convidado autor que nos queda por escutar adiante Hugo quando queira olá muito muito boa tarde também não estou não estou em Portugal estou na parte de cima na parte norte do rio Minho aqui perto de Vigo no Val Llor Panchon nesta boa terra galega ou me dizer nesta boa praia galega que é onde nós estamos gostaria de começar por agradecer esta oportunidade de estar aqui hoje para partilhar este este momento e sobretudo poder pôr em comum uma recordação muito bonita associada a xelárias e concretamente à sua poesia porque é uma recordação feita de entusiasmo de festa de uma semântica relacionada com essa condição performativa das noites dos saraus da poesia de música improvisada do rock and roll que encontramos também associada à poesia das xelárias e que tem que ver com o universo académico ou melhor dizendo com o universo dos estudantes dos leitores de poesia estudantes de poesia em concreto estudantes de português e galego da Universidade de Salamanca e refirmo a uma atividade na remota noite numa remota noite de inverno do ano 2008 há sensivelmente 13 anos atrás recordo que foi 2008 porque passavam cinco anos sobre o falecimento das xelárias sensivelmente e recordo que em Salamanca tínhamos uma atividade organizada entre o leitorado de galego e a cátedra de estudos portugueses com a minha colega na altura a Xandra Santos que levava por título Do Outro Lado do Mar com estas quatro palavras Do Outro Lado do Mar leituras livres de poesia portuguesa e de poesia galega ora o que propunhamos era justamente um ciclo mensal num bar latino em Salamanca onde latino porque enfim sobre tudo aí dançava-se tango salsa boleros tudo isto e uma vez ao mês juntávamos-nos para ler poesia galega e portuguesa e para tocar os nossos instrumentos musicais porque era uma noite como disse convocada de maneira performativa em que vinham músicos participar da forma improvisada e sobretudo os estudantes de português e galego da universidade vinham com os seus poemas preparados para ler o poeta ou ao poeta que correspondera nessa noite e recordo claro da noite em que lemos Xela Argas era um programa muito interessante que do lado galego tinha a Lois Pereiro tinha a Ema Conceiro a Belanda Castanha a Estivalícia Espinosa enfim uma geração de poetas galegas e galegos de altíssima altíssima temperatura como diria o poeta português Rui Belo e naquela noite julgo que conseguimos casar a poesia de Xela Argas com a poesia de Daniel Faria um grande poeta português também já tristemente falecido e aquilo que queria hoje partilhar convosco tantos anos depois neste ano mágico em que finalmente celebramos com o dia das letras galegas a festa da poesia de Xela Argas podemos encontrar em apenas quatro livros mas enfim que supera claramente esse perímetro da forma recordar essa noite em que vários alunos oferecem o seu entusiasmo depois de algumas semanas de leitura de estudo porque exigiu uma preparação digamos de vários dias enfim sendo um ciclo mensal escolhendo os poemas que enfim que mais que mais interessavam para depois naquela noite com os músicos com algumas improvisações teatrais oferecer ao público presente a sua leitura de Xela Argas eu recordo-me que na altura trabalhámos não com esta edição com outra este ano da denúncia do equilíbrio que era um livro que tinha na altura já vinte e poucos anos o livro era de 86 isto tem lugar em 2008 passavam vinte e dois anos estou a falar de anos porque agora que estamos em dois mil e vinte e um e celebramos o ano do dia das letras galegas temos uma visão diferente do que é a figura da poeta associada digamos à celebração em dois mil e oito não era assim em dois mil e oito falar das celárias não era falar ainda se bem se recordam de uma de um nome poético que figurasse de uma maneira consensual digamos no perímetro da inteligência da poesia neste caso do noroeste da península ibérica era uma figura transgressora que estava fora do chamado cânone fora do chamado perímetro de influência e na altura soube-nos a rebeldia trazer celárias para um espaço académico daquela natureza e oferecê-la aos alunos como digamos alimento durante um mês para que se apassem da sua poesia e que depois improvisassem a sua poesia foi de facto na altura recordo perfeitamente digamos um momento que não pensei mais tarde nestes termos de recordar e agora sim 13 anos depois estou a recordar esse entusiasmo com este pretexto novo que é neste marco do dia das letras galegas entregue neste caso à volta da figura de celárias poder remunerar esse entusiasmo de vários estudantes falo de estudantes 18, 19 ou 20 anos que na altura sem conhecer ainda esta figura acabavam por começar um caminho com outros poetas e outras poetas que não todas se trabalharam que tem sempre essa vibração nova que faz parte do percurso académico recém iniciado falávamos de alunos de primeira e de segundo ano recém chegados à Universidade de Salamanca e que eram convidados a subir a um palco para ler a palavra de celárias e era sobretudo essa dimensão performativa que Xela em primeira pessoa tanto ocupou também tanto tanto sobre defender também como parte do próprio responsável que eu gostaria de partilhar aqui hoje convosco todos somos aqui leitores e leitoras de Xela e eu gostaria de trazer a memória de outros leitores agora perdidos pelo mundo falo de estudantes dos quais perdi a pista há muitos anos atrás há mais de uma década não sei onde estão não sei o que fizeram das vidas deles mas sei que há 13 anos atrás se juntaram numa noite de inverno em Salamanca com todo o entusiasmo para ler a poesia de Celárias e recordo outra coisa recordo que foi uma noite em que conseguimos juntar um número record de músicos que improvisavam a partir dos versos de Celárias recordo que tínhamos uma gaita galega tínhamos dois violinos tínhamos vários precaucionistas tínhamos instrumentos de sopro com o único pacto de não haver qualquer ensaio prévio antes dessa noite era uma enfim uma jam como agora se diz não? de improvisação autêntica à volta da obsessiva palavra poética que nos oferecia este alucinante livro de anúncia do equilíbrio e o que queria era isso era reivindicar a festa era reivindicar esse entusiasmo essas noites de subir a um estrado para ler versos algo que agora está mais é mais difícil agora comunicamos versos através destes destes canais telemáticos é uma emoção diferente é uma emoção outra como diria o Fernando Pessoa também é uma emoção estrangeira isto é uma emoção estrangeira e procuramos acabar com o sentido como diria o Fernando Pessoa esperemos esperemos acabar com o sentido e o sentido daquilo que eu queria compartir com todos vós era isso era essa essa celebração essa festa numa noite de inverno há 13 anos atrás em Salamanca pela mão de Daniel Faria do lado português e de Sheila Arias falecida cinco anos antes tanto tempo depois tão pouco tempo depois estamos aqui de novo de volta para ver a sua poesia muito obrigado obrigado Hugo hermosos recordos por certo não sei se alguns dos comentários que foram leixando os diferentes ponentes espertou ou sustitou o interesse de alguma questão concreta eu vim alguma pessoa tomar nota quizás de alguma coisa e bem abrimos então a intervención entre os ponentes para que isto vai acolhendo xa o ritmo a forma dunha conversa eu não sei se eu posso questionar eu sei que a Sheila também se destacou na área da tradução e também da docência eu gostava eu sei que ela traduziu alguns autores portugueses também gostava muito que vocês nos pudessem dar nota também deste importante trabalho que ela abraçou também nesta área da tradução não sei quem é que poderá responder dirijo a pergunta para 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 os cinco cinco não sei se alguns estarão mais à vontade para responder adiante Hugo pedi a palavra há só um par de notas realmente é um dos pontos essenciais dessa fraternidade galego-portuguesa que todos estamos aqui nesta tarde procuramos também de alguma forma não só manter-o viva como acalentar como investir nela temos aqui por exemplo o Tiago Alves Costa que tem enfim tem esforços louváveis nesse sentido com alguns projetos como a revista Palavra Comum procuramos justamente esse regresso a uma aproximação não só simbólica porque o símbolo sempre esteve aí mas mais produtiva não é? ou seja do ponto de vista da criação de laços operativos não meramente virados para um passado nostálgico que por vezes parece ocupar um pouco este discurso da ideia galego-portuguesa essa memória de uma fraternidade linguística gramática cultural poética enfim no caso das celárias uma das dimensões importantíssimas do seu trabalho humanístico vamos dizê-lo assim artístico criador é a tradução e justamente o facto de ter traduzido ter sido premiada por uma obra capital nas letras decimonónicas portuguesas como é o amor de tradição de Camilo Castelo Branco e não só mas é enfim a sua relação também de amizade literária fraterna literária com João Vial Montinho por exemplo mas é sobretudo essa digamos a obra cópera-prima ou magna neste caso magna do seu papel de verter para o galego as tão próximas palavras portuguesas e por isso é um papel tão importante eu esta tarde estava a conversar sobre isso também sobre a facilidade com que um galego pode aprender português mas a dificuldade que essa proximidade implica também justamente pela vizinhança tão íntima entre as duas línguas e porquê traduzir português para galego e de galego para português exatamente por isso pela proximidade para que sejamos mais conscientes do contraste da diferença do necessário entendimento filológico de cada uma das línguas e Xelarias estava exatamente nessa onda e por isso enfim o seu fantástico trabalho na dedicação à tradução de Camilo Castelo Branco não é fácil imagino que não tenha sido fácil aquele português dos meados do século XIX cheio de sentimentalismos marcados por traços regionais não foi fácil não foi fácil mas a obra está aí e devido a dar o premiado não sei se alguém tem alguma questão mais que acrescentar en canto a esta visión de esta bueno a este digamos vertente de Xela como traductora é por si bueno não sobre a faceta de traductora não é sobre a que mais sabemos e sabemos que ela não foi uma traductora casual senão que Xela traduciu não sei exatamente o número de títulos mas mais de unha decena de títulos por suposto e o que si pensaba antes era na importancia que tivo Xelarias por exemplo estou agora lembrándome ela escreviu sobre Rosalía escreviu poemas e tinha un verso que eu creo que é moi necessário agora mesmo que en ese verso no que lle di imaculava ante eras innecesarias imaculia imaculante é o comezo da caminhada nos seguimos con ese verso em mente ademais escuitámoslo moito durante este mes porque para nós por exemplo Xela e Rosalía son o comezo da caminhada salía o comezo desde ben atrás do feminismo con aquelas que cantan as pombas e as flores todas tenen alma de muller pois é o que nos canto que xa da paloma de que a terei Xela Arias pois foi outro exemplo de que aquelas que non cantan as pombas e as flores tamén teñen que estar na poesía e tamén me parecía importante tamén que falamos agora pois por suposto estamos aquí porque a Real Academia Galega recoñece a súa vida trayectoria antes houve xa un colectivo na Galiza que recoñeceu a súa vida e obra que foi o colectivo a plataforma de crítica literaria feminista a SEGA da que eu formo parte desde ese ano en que se reivindicou a Xela Arias e para mim tamén foi unha alegría entrar a formar parte falando de Xela Arias porque como vos dijimos para nós é unha figura fundamental a hora de enfrentarnos a poesía a hora sobre todo de recoñecernos en alguén isto creemos que é algo do que tamén nos gusta falar que é o recoñecerse noutras autoras porque moitas veces abre noso camiño ver como máis ben escoitar como ela falaba outra cousa este mes o que tendebo para min sobre todo que non deixo de descubrir cousas de Xela Arias que non sabía efectivamente porque non non traballamos nas aulas con ela e iso vai que teñamos unha carencia grande de de bueno de moitos elementos dela que non nos chegaron que anotaba aquí antes xa non lembro ou saber que non son nada non iba falando do espectáculo de uy estamos falando a vez perdón non digo que así sumando o que diz Xela tamén nos uniu con unha cidade que nos coñecemos ben porque nos nacemos nela o que nos bueno aparte de que ela chegou a ser moi crítica con esta con esta de que a poesía parece que xo se falle en compostela para nos tamén era como non sei como eu sempre a penso como se fosse miña nai ten exactamente a mesma idade ou te día exactamente a mesma idade que teña que ten miña nai moi probable que compartiran espacos non entón é un unha especie de unión sentimental ou non sei se sentimental pero si algo como profundo coa cidade que que nos veu a nos crecer tamén e ademais coñecer a súa obra foi a excusa de coñecer tamén moita historia da nosa cidade que ata que ata e pouco entre cominhas nos coñecíamos que ademais ten que ver co que ia falar no de agora que o espectáculo no que estamos colaborando xunto coa Banda da Loba e non iba a falar disso pero si iba a falar eu referíame a saber que ela traballaba xusto cando faleceu nun espectáculo con música esa é unha información que eu polo menos non tiña non tiven ata este mes non que pois grazas a que agora está neste reconhecimento das letras galegas temos máis información sobre ela e saber que traballaba nun espectáculo con poesía e música improvisada foi unha forma máis de identificarnos con ela e unha forma máis de ver que ese camiño xa estaba aberto que ao final nunca estamos a facer nada novo sempre houbo alguén que o fixo e seguramente non nos ouvemos con ese denunciado equilibrio a mí tamén me lembra moito a unha poeta de Compostela que se chama Aurora Velarias que non se move por ningún círculo académico pero ela ten un fanzine genial que denuncia da verticalidade e no que fala sobre bueno ela ten moitos problemas de espalda e fai esa denuncia da verticalidade eu lembro falar con ela moitas veces sobre o denuncia do equilibrio a través desa denuncia da verticalidade e falar sobre como xela denunciaba tamén esa presenza dos verbos son nos dos versos son nos libros ela xogaba tamén coa verticalidade que era pues houbo exposicións dela con tigres como a cabalos e os versos estiveron expostos e os versos ocuparon sitios distintos e ademais deixou unhas declaracións que para nos fai que nos identifiquemos con ela porque nos identifiquemos con ela moitísimo tiñaos aquí tamén seleccionados e non xa topo pois si este do que acabo de falar hai que declararse contra a concepción do libro como un cadáver morto nun anaquel non me interesa falar da felicidade iso xa se leva na cara sei que xo podo escribir desde ser muller desde miope e desde galega que xa era unha forma un pouco de interseccionalidade que agora entendemos e que quizáis hai oito anos cando empecei a ler a Xela Arias non tiña nin idea do que era e sobre todo unha que a mí me marcou que foi a que eu collín para facer agora mesmo formamos parte dun espectáculo que andaba a banda da loba non que creamos textos a partir de Xela Arias e o verso que os collín máis ben foi unha cita dela na que di que se non tivera o recurso desparexelos fantasmas entre os signos das letras ben seguro seria delincuente e ao final esta forma de falar da delincuencia da droga do paro do contexto histórico no que ela viviu e que ao final nos tamén estamos vivindo agora porque estamos nun momento de crise en un momento no que os os parques públicos volven a enxerse de papelinas no que estamos en paro eu non teño traballo ler iso e identificarse niso con unha poesía dura con unha poesía que vai xa dese lugar tan alto onde se colocou a poesía ao final fixo que é o que nos atopamos en Xela e o que cremos que a xente que vai vir detrás vai seguir atopando nela que é unha crítica absoluta de todo e o que nos xera é esa inquietude en nos ese querer tamén cuestionarnos todo o que nos rodea e querer revisar a nosa visión sobre todo e lendo a súa obra unha forma de de fagelo e tamén a bueno outra cousa que ela facía era intentar sacar esta literatura do libro e iso é algo que sen non sabelo sen sabelo no momento en que empezamos a facelo tamén nos unía ela así que é verdad de que temos textos escritos publicados pero realmente nos traballamos fora das centralidades nas marches sempre elevando a poesía a outro lugar a lugares máis populares chegando a xente e creo que isto tamén bueno no fondo é un pouco herranza de toda esa labor que que ela intentou facer non? Unha cousa que tampouco vou deixar ir é que todo isto está recolhido no libro de Chus Noveira que para nos foi de ajuda enorme porque a obra de Xela Arias non foi nada sen Xela de atropar para nos lemos a Xela porque estaba na biblioteca da facultade pero non fomos que ande a topar edicións dela co cal desde que existe esta antoloxía para nos foi a posibilidade de poder lela e de poder ademais estar Tigres como a cabalos coas fotografías e ou seja atopalo de súpeto nun libro pois foi para nos foi genial porque nunca puidemos atopar os seus libros casi é un libro de cabeceira como foi un regalo Adiante María Xesús que coido que a que lle debemos agradecer a esa edición Non é tanto por alusión eu alegro de poder facela e ademais antes de que a Xela Arias se dedicase a das tres galeras porque creo que era necesario eu só queria puntualizar dúas cousas distintas que se dixeron todas moi certas todas moi interesantes e dunha de vez tomei nota cando se estaba a falar de como chegar a Xela de como chegar a súa poesía e creo que en algún momento se dixo sí que agora pode escoitarse a Xela Arias ou podes explicar no ensino agora sí posiblemente alegro me moito pero Xela Arias estivo absolutamente ausente nos currículos educativos tanto en todos os niveis eu atreveríame a decir en todos e por a parte que a mín me toca tamén na universidade e tamén nos programas da universidade como moito era unha mención era un nome pero os textos non se traballaban en ese sentido atopámonos un paradoxo cando a xega e cando algúnas voces ainda anteriores estaban reivindicando a Xela Arias non se podía ler entón eu ao mesmo tempo estaba animando a súa lectura nas miñas aulas pero moi consciente de que os libros non estaban nas librerías non era unha cuestión a outra era a respecto desa marginalidade da que se está a falar e coa que concordo plenamente ese situarse fora do foco non fora do centro pero creo que hai que ter moi presente que eso foi unha escolla súa foi algo como dino un verso de intemperiome por elección porque ela por ela por as súas circunstancias familiares pola súa rede estaba no centro ou estaba nunha posición moi próxima ao centro o seu pai Valentín Arias era unha figura que ocupaba naquele momento unha posición importante na cultura galega e que abriu as portas amizade con Xulian Maure abriu as portas as edades e era moitos momentos dicía son afortunada porque puiden publicar os meus libros sintome afortunada non como parte da miña xeración entón creo que esa escolla de ainda estando nunha posición que non era marginal desplazarse cara era creo que hai que tamén poñela en valor non? porque foi xa digo en Xila si de feito ai perdón perdón non de feito encantado de que a xa intervención e respostas solamente llei a dar as grazas a María Xesús ben adiante nada eu xo ia dicir que de feito co que acaba de dicir Xus Noveira nos en concreto temos moi presente un vídeo que tamén saiu a raíz deste documental que está facendo a Real Academia Galega a Palabras Gazada espero non estar dicindo mal o título porque si que non anotei e hai un que de feito non estemos aquí sin alado poderíamos velo agora se queredes porque o teño aquí e precisamente non que ela di que é unha afortunada porque el activo de primeira man a posibilidade de publicar os textos e quizase non jose porque alguén lle ofreceu non o teria feito e para nos tamén ver ese reconhecer o privilegio foi algo que nos que nos sorprendeu tamén de ver esa conxencia do espazo que ocupas que moitas veces non temos e simplemente era iso de acordo Núria moitas grazas ben non sei se quere tamén engadir algo respecto Tiago para facer tamén unha rol da pechada de intervención Sim por acaso tinha aqui apontado e estando a aprender com todos vos saio daqui mais rico quanto a poesia da escela e não só aproveito também essa ideia do de reiterar essas relações galego-portuguesas e do quão importante nós estamos aqui hoje também de certa forma também a reivindicar isso e por acaso tinha aqui apontado que a escela tinha dedicado um poema ao 25 de abril e que se chama 25 de abril no 25º aniversário de 25 de abril que é um poema magnífico e também tem aqui umas frases apontadas da escela que queria partilhar convosco que é ela diz que toda a poesia é uma procura da vida uma consequência da vida mesma toda a poesia é um longo parto precioso que uma palavra seja um país virgem os tempos pessoais não existem os géneros foram ficaram desterrados só é poesia aquela que não busca vitórias e seguindo também a ideia da Maria ainda parece-me mais interessante sabendo que ela de facto foi uma busca pessoal não é essa busca pessoal ainda ainda aumenta desde o meu ponto de vista o interesse na pessoa e na poesia porque como eu disse logo no início desde o meu ponto de vista ou seja a escrita parte já dessa margem desse impacto desse aval dessa fenda e isso acho que já é de forma natural que está na cela e insisto é isso que transfigura não é que aporta algo à comunidade que dá um sentido positivo e também claro que possa de alguma forma ser um instrumento de de aviso a quem está no comando e que possa de alguma forma também saber que a poesia é essa essa voz também para dar um murro na mesa não é era isso obrigado 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 Obrigados nos Tiago Não sei se hai alguén que queira responder alguma outra pergunta ou tender digamos outra ponte de diálogo respecto a outra outra cuestión Deixámoslo no aire mas se non se non houver un punto de partida para outro diálogo aparte pois poderíamos dar paso tamén a unha acción poética Non sei que les parece os convidados e convidadas Adiante Hugo Só un breve comentario se falava agora desta outra temporalidade dos livros de Xela noutro tempo quando nas aulas queríamos comentar a sua poesia ou queríamos partilhar a sua obra e não era fácil encontrar as edições e eu estou a fazer esta recordação tão nostálgica de uma noite há mais de uma década atrás e devo acrescentar que na altura não abundavam as edições disponíveis das Xelárias o que quer também é convocar um pouco essa memória de uma Xelárias fanzine fotocopiada policopiada que circulou de mãos para mãos entre os alunos da sala banca isto é não foi uma poesia lida de forma digamos cosmética com estas fantásticas edições que nestes últimos meses inundaram felizmente as nossas livrarias mas eram livros ou um livro um exemplar muito mais velhinho recolhido de uma biblioteca e que depois foi clandestinamente policopiado e partilhado numa escala que hoje se poderia considerar de lesa direitos de autor mas era assim que circulava dessa maneira digamos à margem certamente reconhecida e aceita por Xel dentro desse universo do fanzine que tanto cuidou também e foi assim que circularam os poemas das Xelárias naqueles anos há tanto tempo em Salamanca em folhinhas de papel policopiadas manuscritos alguns textos e acho que essa memória digamos de uma poesia pobre formalmente no sentido da formalidade da edição também uma forma também de regressar a essa homenagem a quem esteve nas margens por decisão e valentia própria como for a nossa autora Obrigado Hugo Bem então acho que havia dado a convidada que queria ler também alguns versos de Xelária poderia ser agora também um bom momento para fazê-lo Adiante Tiago eu vou ler aqui um fragmento que fui apanhando da Xela é prosa poesia pensamentos tudo é tão instigante ela diz aqui o seguinte devo dizer que escrevo desde uma falácia escrever para mim é um ato de liberdade no que necessariamente as minhas neuronas precisam buscar ar mas do mesmo jeito que é um ato de liberdade praticando praticando-o desde uma sociedade não livre se não especialmente dependentes dos mercados do mesmo jeito permite-me esta falácia descrever sendo mulher e praticando a ideia de que isto não comporta diferença nenhuma qual possibilidade de que eu fosse um homem era isto Obrigado Tiago acho que também há alguma não sei se deixaram algum verso mais de Xela na recâmara alguma pessoa ou alguma frase sua que queira sacar agora Sim, pois nos tínhamos também sinalado um livro do que cremos que tampouco bueno que se falta pero que quizás nos chegou mais tarde ainda por prejuízos que foi o de Darío a diario porque desde fora quizás se vende um pouco como uma forma de falar da maternidade um livro mais doce ou a priori que não nos chamava a meternos nel local chegamos também tarde mal a Darío a diario e pois tiñamos também este poema que no espectáculo do que formamos parte agora a batería no tema que introduce a banda da loba que versionou un poema de Darío a diario leo unha carta unha carta de Xela a Arias naquela que agardaba abrir un debate que agardaba que este libro fosse tamén unha ponte de contacto entre nais ou entre outras mulleres que puidesen falar sobre a maternidade sobre a necesidade de poñer a maternidade na xenda política de falar mais dela sobre a conciliación que agora está moi de moda falar dela pero non existe ainda por suposto entón estaba este nada que ver coa posesión nin te posúo nin quero coidote amote e mantén a esperanza de aprenderte a te posúires que claro abrir o libro e a toparte con isto é unha absoluta bomba porque non é unha maternidade como a que estamos afeitas a escoitar senón que máis ben é unha maternidade de ir o teu lado e que a liberdade da nai poida máis ben que a liberdade da crianza veña a partir da liberdade da súa nai e tamén hai un verso a min gustave moito o verso que abre o libro que o deímos meu ben camiñar sereno pola cidade sen ramplas nas aceras porque ainda nesta tenrura de Xela está ese imos pola cidade sen ramplas nas aceras digo unha cidade que ainda a día de hoxe bueno foi mellor sí creo que ten algún premio da accesibilidad agora mesmo pero bueno digo foi unha cidade durante moito tempo desastre seguía sendo un caos e ainda en toda esa tenrura ela deixou caer se alguén máis apetece comentar algo sobre Darío a diario nos deixamos abrimos entón a porta de Darío a diario pero se alguén ten algún outro comentario ou intervención adiante María Jesús moi brevemente eu creo que foi iso foi un libro sorprendente e innovador por unha banda da que non se agardaba tal vez a innovación eu creo que o que fixou Darío a diario foi crear un discurso sobre a maternidade que non existía simplemente na literatura galega os poemas que existían sobre a maternidade eran ou ben idealizacións ou ben poemas escritos desde o pensamento patriarcal entón esa naturalidade coa que ela se dirixen segun da persoa a Darío para falar do persoal do íntimo das ramplans pero tamén das bolsas nos ollos da cotidianidade dos cueiros dos biberons da literatura popular para cantar o neno era algo absolutamente novo e creo que tamén algo absolutamente político porque estaba falando da función social tamén do tratamento social da maternidade entón creo que confluía aí os feminismos non esencialistas non e coa visión da maternidade como un privilexio pero tamén como unha experiencia no social Moitas grazas polas palabras Ben non sei se alguén máis ten algo que engadir se non seria tamén un bon momento para tratar de abrir unha unha rolda de preguntas e intervencións do público para que ben podan satisfacer a súa curiosidade sobre a figura ou a obra de Xelarias se me permite Raúl eu simplesmente vou dar nota de alguns comentários que foram colocados na página do facebook da biblioteca Lúcio Craveiro à medida à medida que as nossas oradoras convidadas iam falando a poesia é unificadora no início falávamos exatamente disto e também falávamos há pouco da questão da tradução não é dela ter abraçado também a tradução de algumas obras clássicas do português em que ela traduziu efetivamente para galego a poesia unificadora não há fronteiras também a poesia é uma arma pacífica e linda que sai do coração e depois temos alguns parabéns pela iniciativa que foi organizada aqui por as entidades que já foram enunciadas no início desta sessão deixando também dar nota que nós tivemos o apoio da editora Labirinto através do seu editor João Pinto que está nesta sala e portanto também tenho que agradecer a mediação que ele fez aqui no contacto com o Hugo Milhanas e João Pinto muito obrigada por esta mediação também este apoio Shela eu aproveitava e fazia só uma questão que a Shela também via a poesia de facto como uma poesia com como como se fosse uma arma uma arma e um instrumento social como é que como é que vocês veem de facto ela até sei que li alguns que ela fazia acreditava que a poesia tinha um poder redentor e que ela podia efetivamente ser alvo de transformação da sociedade vocês entendem como é que vocês de alguma forma interpretam este olhar de alguns de algumas leituras que algumas pessoas fazem sobre a obra de Shela adiante Maria Jesus Pois eu de novo também de maneira moi breve eu creo que de duas maneiras respondendo a questão por uma banda se ela ativo sempre essa actitude de levar a poesia ali onde queria que cumpriam a função en ese sentido participou de xeito activo en numerosos recitais dedicados a causas no diversas antes mencionaba os da guerra de Irak e a Prestige pero também muitos outros pero por outra banda ela concebía e afirmou que a poesia debía cuestionar a orde das cousas a poesia debe indagar e debe cuestionar a orde das cousas porque se non se non fai iso isto parafraseando para que serve se non serve para cuestionar o que hai entón a que entende a poesia como cuestionamento da orde das cousas creo que de unha poética claramente social máis alados dos discursos que dos temas que aborden moi interesante completamente de acordo non sei se adiante Nuria agora si creo non? si e que marca aquí que eu teño escoitas mágora a mi marca noito teño e nada eu dicía que concordo con iso e ia dicir algo que acabo de esquecer que a poesia que a poesia moitas veces queda relegada moitas veces que podamos escribir as molleres moitas veces porque se supón que depende de florinhas de volboretas outra vez volvendo a Rosalía daquelas que cantan Xela Arias é unha resposta absoluta e rotunda a que iso non é así a que dentro da poesia cabe cuestionar cabe sinalar culpables e buscalos tamén se non se poden sinalar cabe preguntarse por que as cousas acontecen ou non acontecen e sobre todo cabe a crítica social e a topar crítica social na poesia a nos foi algo que nos marcou definitivamente e a topar a Xela Arias moito máis porque como segue sendo case coetánea nosa é o que comentaba en ese poema de Intifada do 89 no que dicía non sei onde teño agora sinalado pero ela dicía avergonzo me de escribir nun tempo este mesmo avergonzame de ter un tempo no que escribo avergonzame co teus dedos da terra que só teñemos teus ollos ler este avergonzame ler os préstamos bancarios ler esa linguaxe ás veces tan cotía e tan violenta pois marca e sobre todo hai que nos identifiquemos e que pois que queiramos tamén seguir esa liña consigámoslo ou no pois nos intentamos perfecto moitas grazas Núria non sei se alguna persoa quere dirixir tamén alguna pregunta ou ponentes en concreto ou unha pregunta en xeral sobre Xela ou a súa obra acho que não vinha vinha gente que estava conectando áudio não sei se por erro porque queria intervir por isso parei um momento ben se non hai máis preguntas ainda que convido o público a que as faga vamos a ir dando por pechado o o acto non sen antes volver a a repasar os agradecementos máis que 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 necesarios á rede de biblioteca de Coruña nomeadamente a Eva en especial que foi a que estivo colaborando má a má connosco agradecer por suposto imensamente a biblioteca Lucio Craveiro da Silva poder levar a cabo esta iniciativa non só senón todas as que se levaron para celebrar o Día das Letras Galegas en Braga este ano e por suposto agradecer a todas e todos os ponentes que se xuntaron hoxe aquí para facernos esta tarde tan interesante conhecer un pouquinho máis sobre esa figura tan poliédrica que parece ser tamén Xelarias Muito obrigada Raul eu penso que em nome da biblioteca naturalmente foi um prazer ter aqui a Vanessa a Núria a Maria Jesus o Tiago e o Hugo gostei muito de vos ouvir ficou aqui de facto connosco aqui um bocadinho da Xela e repassaram-nos o gosto que tem pela obra dela gostei muito de vos ouvir e lançaram-nos aqui um desafio à leitura e portanto temos todos que de alguma forma localizar essa obra que há pouco mostraram esse compêndio que tem aí essa antologia essa coleção de poesia muito bem muito bem religida pela Maria de Jesus não é? E lermos um bocadinho mais de Xela porque me parece uma mulher muito poliédrica muito multifacetada mas uma mulher de ação muito ativista culturalmente não só escreveu mas também foi uma excelente para ser uma excelente comunicadora e agente cultural e preocupando-se exatamente pelo impacto da sua poesia junto da comunidade leitora e é uma figura muito ímpar e daí ter sido destacada também pela Academia das Letras Galegas exatamente no Dia das Letras Galegas muito obrigada gostei muito de os conhecer e um beijão à Eva da minha parte mais uma vez o meu agradecimento um agradecimento também à editora Lé Mirinto que esteve aqui como mediadora também no contacto dar aqui uma nota de boas-vindas ao Jaime Torres que é um dos grandes impulsionadores também das convergências de Minho e Galiza através do Escanto Daqui um grupo que está constantemente a atuar na Galiza o Escanto Daqui que é um grupo fantástico que nós temos em Braga e bem ao Jaime por todo o trabalho que tem feito nas convergências da cultura Minho e Galiza e ao Centro dos Estudos Galegos muito obrigada eu daria então só para finalizar a palavra à Eva para fecharmos aqui a nossa sessão Eva tem o microfone desligado Sim com a Biblioteca Lúcio Craveiro como Tiago se está aqui para que podamos trabalhar nunha mesma dirección nese sentido así que benvida a Xela também por ofrecernos esta posibilidade de achegarnos un chisquinho mais e graças a todas as pessoas que participaste de se tiveste de saber estar com nos esta tarde muitas graças muito obrigada estão a deixar alguns alguns comentários no chat nós naturalmente que agradecemos também a vossa presença aos participantes que connosco se juntaram a nós sejam todos muito bem vindos a outras atividades que possamos vir a desenvolver em parceria porque penso que a Galiza tem imensos autores recentes até relativamente recentes que podem connosco também cruzar livros e apresentar a sua obra a quem em Braga por exemplo em Braga possa ter curiosidade em conhecer mais um pouco e por isso abrimos hoje aqui uma janela e uma ponte para nos aproximarmos e convidamos naturalmente todos aqueles a juntarem-se a nós nestes eventos culturais porque temos que educar literariamente a comunidade e os nossos leitores portanto não havendo mais nenhuma intervenção eu daria então por isso sim sim Núria a força sim Bom, não sei se chamar as plataformas de música, mas estão todas. Poder buscar a Banda da Loba e o CD de Intemperiome. Vou vos compartilhar agora uns fragmentos das... Aqui está, as peças no escenario. Dá-me um segundo, porque isso não está a abrir. Agora sim. Vale, se vos compartilhar a pantalla, deveria ver compartilhar o sonido. Não nos vou colocar completos. O de Vanessa pode ser breve, porque são três minutos, está acompanhada por a Banda da Loba também. O meu é um monólogo poético bastante longo de oito minutos, co cal, pois ponemos um fragmento. Se vos gosta, pode desfrazar as datas que quedan, se o que é possível. Vou vos compartilhar aqui. Pantalla, sonido... Deberia de estar vendo. Não sei se ve ou não. Eu suponho que sim. Vale. Ocultar Biri. Agora sim. Vale. Esta se não me equivoco. É a de Vanessa. É a de Vanessa. ensaiando a dor em bravas, bebendo para evitar o suicidio denantes de que as menas do milenio nascéssemos. Que a palavra aí, a en serio, soubemolo moi tarde. Ai, corazon se asfalto como os testas orfas da fim do mundo, torcidas a memória da cidade polas linhas do litrasa, temos a vias que toda ollos. O equilibrio non existe, non existe, non existe, non existe, non existe, non. Que le dan borrar o recordo a desobediencia, a desobediencia e a rabia, a rabia e o incomprensible, o incomprensible e a revelación de non sabernos e celebrarnos. Pero aquí, aquí, a estas orfas, a estas descontentas, a estas incrédulas da fim do século, me dachesnos no corpo con fondo lor de liberdade. Comezamos as nosas rebelións con ma, 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 combustible para o berro, meta de suicidas e meta de inconsciente, recreámonos caóticas, no cheiro de gasolina, rompamos os espalos e naquitamos o rostro contra os cristais, facendo derribos do silencio, camiñamos, camiñamos, camiñamos cegas polo bordo da nevaya, o a pedra encadecida, podo sal e a intempedie. Procuramos violentamente o prazer, porque o amor, o amor, amigues, é morte antiga. Verramos nas rúas, en os bares, espimos o idioma, coma ela, que nos convidou o espectáculo de non ser, pra ser de todo. Non estamos a ouvir, Núria, non estamos a ouvir. Ah, vale, perdón. Dizía que non estou a ver vos que estará de Vanessa, que non sei onde teño metida a conversa de Zoom. E este, vale, ponho vos este, se, bueno, podes abrir micrófono, se queres que o quite na metade quito, dura oito minutos, quizá, demasiado. Dizideme se o quito, por favor, e o quito. La Maradona foi a líder dunha banda de delincuencia juvenil do barrio da Ferrería, no casco bello alto de vivo durante os anos 80. Chamaban de así, polo seu parecido con el Pelusa, Diego Armando Maradona. De feito, ela detiveron a en 1972, no mesmo ano en que el probou a droga por vez primeira, en que marcou tamén o seu primeiro gol en Liga. A ela, acusaron a de atraco a man armada e morreu no cárcere de Sida. Ele, en cambio, que tamén delinquiu, faleceu moitos anos despois rodeado de éxito e reconhecemento. Xe la área es dixo noite antecato. Se non tiber o recurso de esparexer os fantasmas entre os signos das letras, e ben seguro seria delincuente. Lónxe de tranquilizarme o silencio dos parques na noite aterrame cos luces agaranchadas e os bancos de pedra valeiro semellén un decorado. Unha escena preparada na que o camiño sempre soa como en todos os anúncios, repito, a escena de todas as películas e series. E alguén que non se distingue con claridade camiña detrás de mim con decisión. Podería simplemente pasear con presa antes do toque de queda. Pero non hai unha casualidade neste imaginario meu. E así, aquí, neste lence imaginado e sugestivo non me sei, senón me trato, non me sei, senón vos trato, non me sei, senón te trato, e non me sei, senón me trato. E que estou farta do silencio violento dos parques de que me asuste anoite, de que me roubará desa ansia de camiñar soa pola rúa como se non fixase cada paso o meu dereito de saber intemperiá das ouro vos que a mín tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil do vivo dos oitenta. Pero é que non me deixades máis remedio? Chamarían mi avilana de Rial, iría co cabelo curto e por buscarme un parecido futbolístico que descoloraría o pelo como co adilizares. Terían que dicir que como en todas las películas de cinequín que eu sempre acabei mal. Poñerían llame un nome a inseguridade de cidadana e a mín fronte a un espello dicindo falasme a mín falasme a mín falasme a mín estás a falarme a mín falame a mín se te atreves penso en todas las películas e series penso en escarpes fariña, navajeros deprisa, deprisa penso en perros callejeros e en la Maradona sembrando terror no vivo de Xela Arias na cidade ácrata deitada fronte o mar enchida, desida e desconcerto reguendo a ponte de Hernández sobre a diglosia e enchendo a rúas de manifestación sobre iras penso en 1973 na primeira publicación da revista Festa da Palabra Silenciada penso nas manifestacións pola reconversión naval e en que no 84 o furacán Hortensi e a con ómedas minhas flores favoritas arrasase os campos e as estradas da cidade penso en que todo isto como un longo cansancio no verbo de María do Carmen e Krueckenberg penso en que non foi ata mil novecentos oitenta e cinco que desapareceu do centro de Vigo a seda palanxe española de Policarpo Sal en que no 86 despois de anos e anos de protestas cometase a demolición do tramo das caléctricos da P9 penso nas expropiacións do hospital Neixo Eiro penso nos cócteles molodovos vitrazas novas lacrimoxeno nos reforzos de antidisturbios nas pelotas de goma e no instituto no reloxo de instituto Santa Irene parado as once dez da mañata o barro dos mil despois de que un proxectilo alcanzase que que eu tamén son dun tempo de espectáculos lanternas e acebeches comigo tamén seguido un silencio en serpe de maligno que maldigo pero que as miñas zonas tamén son rostros doxestionados polo traballo e maldigo o prezo da vida que arrancan e fusilo de min a disciplina da ordenanza penso en como os gobernos sacan proveito da nosa desdita pro 1 de xaneiro de 2021 ter aprobado unha lei hiperlaxa coadopaxe no fútbol mentre xo cabalo xeiga percorrer os peitos salvaxes nas xeringas de primeira hora da mañá no papel de aluminio mentre xa xisto xeito cruel e destemido en que deixamos morrer de xo idade as bellas nas residencias mentre xe veixo o meu futuro escoar entre os soldos dos banqueiros entre os millóns das eléctricas mentre xe veixo o meu futuro esvaerse na ignorancia no castismo na misoximia nesta paisaxe presidida polo vulcán de Chuspato nesa dobre moral bosa de reclamar os dereitos do colectivo LGTB e a comais con boca pequena no mesmo lugar en que a mediados dos oitenta as gays as lesbianas e os gays eran acusados de escándalo público nesta dobre moral bosa de legislar tan só para que os violadores sigan os seus cargos nas súas aulas para negar as putas para negar as trans para negar as tiscas as tolas para facernos acoubar esta intención da sabotaxe e penso na bonde máxa na dios maría de xoana torbes forzado a deixar os estudos por ser muller cun pai botado o paro despois do peche do tranvía de vivo dicindo xa me dire desonde vou parar se o escribo unha historia anémica non vallamos a molar a xente con problemas a llevos bellas augus má bellos en silencio lampazos nas orellas nenos con chichón sin esmoufona caixers lourumante xermán con cara de cemento armado señarra de pais solón xun día outro día outro día sempre igual noites en branco caciques cacicadas usines francesas corvos amesugas do sangue a lleo la mancha sis cariotes tantos como hai polo mundo en os que non falamos de que hox esta novela non lhe importará xente todo unha repetición igual dín o que lle pasa esta e que andará algo tola que disco máis rayado que non nos obberámos xa e penso nas verbas de queizán abrindo a revista a festa da palabra silenciada noito entre tres porque nos ainda agardamos con rabia nun mundo que nos desprestigia e penso en vivo a luminaria a cidade ácara da deitada fronte o mar agora no silencio da maioría absoluta gastando centos e miles de euros en artistas de renome mentres as pequenas morremos de fame e eu xuro vos que a mí tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil do vigo dos oitenta de Xela Arias pero que non me deixades máis remedio e eu querería ser la maradona e ter a temorizada a cidade e declararme asasina do equilibrio e escoñerme a outra camada armada porque eu xuro vos que se sigo aquí despois de todo como a Xela Arias e tan só por facervos Cristo Brava, brava Muitos parabéns Muitos parabéns Daria Assim sente-se mais a poesia veste-se mais entranha-se mais a poesia como se fosse uma bebida que se entranha quando a lemos parabéns Muito bem Assim sendo então com o vosso com o vosso consentimento dou por encerrada este este encontro esta conversa e deixando mais uma vez a porta aberta para nos voltarmos a encontrar noutro contexto portanto vamos nos desafiando uns aos outros independentemente da distância que nos separa e o país que nos separa portanto temos que fazer um esforço adicional para nos encontrarmos mais vezes bem-haja a todos bem-haja a Xela que nos deixou a sua obra e nos deixou o seu empenhamento pela poesia bem-haja e viva as letras galegas 2021 vou então desligar vou desligar a sessão até breve então com licença a sessão a sessão a sessão a sessão